E, alá, Peck, o noob, mó magrão, hein? Alá, tá parecendo um palito, meu. Vai lá, seu magrão. Perninha de saracura, hein, noob? Vem, vem, negativa, 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 negativa. Vem, vem, negativa, negativa. E, alá, mais um dia de academia. Hum, pegar uma coquinha, né? É, acho que o pulou já veio, né? Peguei pesado, já foi, que serve amanhã. Você tá bombadão, hein? Ai, tomou bomba, noob, ai!